Bom dia, amiguelinho. Bom dia, alegria. Bom dia. Olha, então temos um triângulo amoroso. Temos um triângulo amoroso, convém eu saber. Eu sou a rainha. Porque tu não me contaste nada, Ana Marques, não me contaste nada. Ah, filha, que você é um dizerista hoje, cada dia a peça me dizer uma coisa. És um triângulo amoroso de pais e filhote. Nada, ele é o amante. Exatamente, estou a brincar. Eu adoro-vos, Anitta, Zélita, a minha vida não fazia sentido sem vocês. E eu nutro muito amor por vós. Muito amor. Agora, por falar em amor, eu tenho que dar-vos parabéns a uma pessoa muito especial, das mais importantes da minha vida, o meu pequeno furacão, uma das luzes dos meus olhos e faz o meu coração brilhar, que é a minha terzinha, a minha filha mais nova, faz nove anos hoje. Meu amor, um grande beijinho. Beijinhos do pai. Eu adoro-te, amor, da minha vida. E ela adora que eu a atiro ao ar e dei muitos abraços assim apertados. E eu adoro-te, meu amor. Um dia muito feliz. Vou aqui fazer o Alô Portugal com muita alegria. Uma alegria extra. Exatamente porque um dos amores da minha vida faz ois anos. Mas há mais pessoas a fazer anos hoje. Por exemplo, a Sara Matos faz anos hoje. Um grande beijinho para a Sara também. E nós ouvimos na rádio que quem também faz anos hoje é o Pedro Abranhosa e o Camané. Portanto, um grande beijinho para eles também. E que sejam todos, todos, todos muito felizes. Ainda por cima, nesta altura do Natal, é a alegria que impera e a boa disposição. Portanto, é o amor que se apodera de nós. Não é, meu querido Luizinho? É verdade. E apodera-se de nós. Sabe porquê? Porquê é que eu estou a falar em apoderar-se de nós? Porque nós, Natal, temos que vir aqui à Óbidos, Vila Natal, celebrar esta altura, esta quadra. E, ainda por cima, este ano com uma temática incrível e que eu adoro. É que eu vou ser aprendiz de feiticeiro. Por isso, é agora que eu vou fazer magia com as piadas secas. Estou a brincar. Olha, mas este agora está assim. Vocês não estão a ouvir e ele faz assim. Como quem diz, deves querer. Não achas que eu vou fazer magia com as piadas secas? Não há magia que salve-se. Não há magia que salve-se. Olha, mas sabes quem é que vai salvar isto? São duas pessoas incríveis que eu encontrei aqui. Acabámos de nos conhecer. Isto é uma coisa nossa de crianças. Acabámos, fazemos a brincadeira todos juntos. Que é a Sofia, não é? Bom dia. Bom dia. E o? Xavier. E o Xavier. Sofia e Xavier. Vocês querem passar esta manhã connosco aqui no Alô Portugal? Sim. Sim. Sim? Pronto. Está fresquinho também, não está? Já vamos começar a mexer. Sim. Ora, para esta, Óbidos Vila Natal, este ano, com o tema dos feiticeiros, da Escola de Feiticeiros, aqui bem presente, e que é espetacular, que é uma grande novidade, para isto acontecer tem que haver uma grande equipa que montou isto em 15 dias, está ali a fazer a manutenção, temos manutenção diária para que todas as atividades, e temos muitas, temos um slide espetacular, temos uma rampa de gelo que me vai fazer ir parar a peniche, portanto, vamos ver, vamos ver, como é feita esta manutenção, e já temos ali a malta da cenografia, vamos embora, vamos falar com eles, cuidado com as escadas, vocês não escorreguem, que eu sou típico, e deixa-me dar a mão, olha, tenho que dar aqui a mão ao Mai Novo, anda cá, está cá a mão, senão ele também escorrega, temos aqui uma equipa fantástica, da cenografia, e eu admiro muito esta malta, epá, então, está a fazer peso, ou, o que é que mais está ao pequeno almoço? Bolas de chumbo, nos pés, esta hora, meu querido Luizinho, isto é, ontem pôs-te a comer, ontem pôs-te a comer, broas, sonhos, bolrei, bolreirinha, pastéis de nata, perguntaram ontem ao Luizinho, qual é o doce de Natal que tu gostas mais? Pastel de nata, se alguém responde pastel de nata em doce de Natal, meu querido, qual é o vosso preferido? Doce de Natal? Sim, bolrei, bolreirinha? O bolrei. O bolrei, e tu? Eu gosto muito de pavlova. Pavlova, é, pavlova não estava a esperar, adoro pavlova, também. Agora, vamos aqui falar com esta rapaziada da manutenção, bom dia António. Bom dia. António e Daniela, não é? Bom dia Daniela. Bom dia. Então vocês, todos os dias, têm que tomar conta aqui, das ocorrências, para que tudo esteja na perfeição, quando as portas da Óbito Vila Natal, abre, às onze, não é? Da manhã. E isto até dia 31 de dezembro, só para no dia 25 mesmo, dia de Natal. Exatamente, só dia 25. Ainda vêm aqui, olha, espera lá, estou aqui entre o almoço e o jantar, vou lhe dar uma separizada de verde, por exemplo, a última vez que eu estive com dragões, não correu muito bem para o lado deles, mas um grande abraço para todos, com todo o fair play. Na realidade, vocês vão fazendo esta manutenção diária. É verdade, todos os dias, porque as pessoas mexem, isto é tudo feito em esferovite, portanto, não é propriamente um material muito rijo, não é? Nós fibramos por cima, com colas, com resinas, mas o contacto diário das pessoas, sempre a mexer, há sempre uma criança que quer trepar, estraga, parte um bocadinho, nós todos os dias temos que vir cá. Venham cá, crianças, venham cá. Já disse, já avisei este, este veio comigo no carro e disse, não tocas em nada, não trepas a nada, mas há imagens, mas nós não vamos mostrar. de Zé Figueiras pendurado ali. Eu não vou mostrar, António, é uma coisa que nunca aconteceu aqui entre nós. Até porque estava dentro dos dentes do dragão e é um problema. É um problema, depois parte-se um dente, não é? Tem que ir ao dentista. Exatamente. Temos que pagar algum artista por bom e é melhor não. Exatamente, não vale a pena, não vale a pena. Vocês também não vão trapar ao dragão, não? Não. Prometem? Sim. Prometes, Sofia? Sim. Boa. Então vá, tenho aqui uma ideia, António, para terminarmos em beleza este primeiro direto, é eu dar-vos uma ajuda. O que é que eu posso fazer? Pode já disfarçar aqui os calços que nós tivemos a pôr em baixo por causa dos ventos, que isto tudo mexe. Aqueles pregos gigantes, não é? Tem aqui uma arma de combate altamente qualificada. Isto é spray de cor? Preto. Preto. Ah, ali aquele calço. Ok. Aquele calço. Posso então atacar. Agora, tenho aqui a primeira piada, sei que eu vou fazer magia. Estamos na escola dos feiticeiros. Eu não sei se vocês vão aguentar. Daniela, tens que vir a ouvir. Eu sei que tu, sei que tu és um bocadinho mais tímida, mas cá vai. Tens-te aguentar a bomboca. E vocês também. Venham cá para o pé de mim. Óbvio esta pergunta. Tenho que se rir. Com esta temperatura está bom, está bom. Então lá, sabem qual é a praga mais cara? Qual é a praga mais cara? Não sei. É essa? Diz, diz. A barata. A barata. É, vai, incrível. Olha, sabes quem é que inventou esta? Eu e o Luizinho ontem. Nunca tínhamos ouvido esta. E tu acabaste de a dizer connosco a praga mais cara é a barata. António, as tuas gargalhadas ouviram-se em Fernão Ferro. É verdade, é verdade. Estou aqui até ficar sem bojo. Nada aqui que nem podes, não é? Daniela, gostaste? Gostei. Melhor foi ele saber a resposta. Esta parte foi boa. Então vá. Vou aqui pôr mãos à obra. Vou ajudar aqui esta equipa fantástica de cenografia. Fujam por causa, para não o levarem com a tinta. Vou ali para o pé do Luiz. Vem cá filho. Também estás a precisar de um toquezinho. Ah, estou a brincar. Quer para ver se eu ajudo aqui esta rapaziada da Óbidos Vila Natal que faz um trabalho incrível para que toda a gente se divirta. Apareçam cá todos os dias até dia 31 que esta equipa fantástica garante que está tudo a correr sobre rodas. Ou carris ou gelo. Já vamos mostrar. Então vá. Cá vou eu. Um, dois, três. É, Luizinho, está aí para o teu lado, hein? Olha. Anda cá. Estás a ficar com cabelos brancos. Espera aí. Ele está a ficar com cabelos brancos. Espera aí. É pá, agora foi para cima de mim. Espera. Anda cá. Eu vou-te pintar os brancos, Luizinho. Anda cá. É só os brancos. Até já, Anitta. Até já. Olha, é muito bonitinho. Até já, Miguel. Até já.